E aí pessoal, beleza? Projetinho montado, tá? Vou chegar aqui pertinho. Quem não assistiu o último vídeo aí, corre lá que eu mostro alguns detalhes desse motor desmontado, tá? Tinha falado quando finalizei o projeto 220 que iria entrar talvez em 2020, 21. Aliás, pra 250 cilindrada, tá? Mas por conta de valor e preço de algumas peças, achei mais em conta comprar o pistão da CBR250R, tá? Que o preço tá muito melhor aí, um pistão forjadinho aí de boa marca aí, tá? É, o KMP. Biela, decidi usar uma Biela TXK por enquanto, tá? Da Twister, tá? Então aqui tá com o curso original, tá? 262 cilindradas, tá? Se você quiser saber mais detalhes, tá chegando agora no canal, corre no último vídeo lá que eu mostro alguns detalhes desse motor, tá? É, respiro do motor, né? Põe aberto aqui. Carcaça do motor. É, cilindro, pistão, anel, tá? Corrente de comando, altura. Quem fez o cabeçote. É, câmara, afastamento de válvula, tá? E um serviço que você faz na torre pro prisioneiro, né? Pra poder a tampa sair aqui, tá? Não precisei usar flange embaixo da torre e nem tirar em cima da torre também, tá? A torre ficou original usando a corrente de comando de 96 elos, tá? Você faz a pré-montagem e você acha o tamanho e as mudanças que você tem que fazer no motor, tá? Então aqui eu tô usando a Biela Twister, tá? TXK. Você tem que tirar um pouco de material da biela e um pouco de material de uma engrenagem motora, tá? Uma engrenagem da quinta marcha fixa, tá? É, não altere nada, fica tranquilo, funciona normal, tá? Fiz algumas mudanças, tá? Coloquei o escapamento paralelo da CG100 Sport, tá? Esse aqui é o modelo Fortuna. O preço tá melhor do que o original, tá? Bacalhauzinho também paralelo, tá? Tem aí na internet pra vender. É, a caixa de ar aqui é a mesma caixa de ar do Projeto 220, tá? Quem assiste e acompanha o canal do Projeto 220, viu as mudanças que eu fiz aqui pra poder usar esse réplica da Cayenne, tá? Já já eu vou desmontar ele, vou dar uma pausa no vídeo e mostrar a mudança que eu fiz aqui dentro, tá? Você tem que arrancar aquela tela de ferro que tem aqui pra ele dar uma maior entrada de ar, né? Pra você poder usar a caixa de ar, tá? E o escapamento original é um Projeto Light, Projeto Rua, tá? Usa uma torneira de alta vazão lá, tá? Pra manter a sua cuba cheia, tá? Esse projeto eu não uso radiador de óleo, tá? Usa um Power Jet, tá? Que faz o resfriamento do pistão, tá? Se você manter uma mistura ar-combustível, uma tabela estricométrica ideal, o motor não aquece, tá? Aqui eu tô usando o gicle de lenta 0,45, tá? Duas voltas e meia de ar Gicle de alta, aquele coso com rosca passo 0,80 Se eu não me engano, 120, tá? 1,20, tá? Vai variar de acordo com a sua agulha, tá? Esse carburador é um carburador original, o PD30 Ele sai daqueles modelos no Brasil, se eu não me engano, na Kansas, tá? 150 Lá fora, naquela CG varetada, 250, PD30 E tem também a CG300 com PD32, tá? E lá fora, naquelas Rank 250 cilindrada, tá? Ele tem 30mm aqui na saída e 28mm aqui de Venturi, tá? Claro que você vai trabalhar aqui o seu coletor da 150 Sport também, tá? Pra fazer a curva aqui, né? Repare que o condutor de ar, ele é modo Sport, tá? Pra garantir uma melhor entrada de ar Um fluxo de ar maior E garantir Uma menor pressão do Venturi, tá? Pra sugar melhor aqui o combustível, tá? Em alguns dos meus vídeos do meu canal Eu tenho um vídeo falando sobre Venturi, tá? Corre lá e dá uma olhada lá, tá? Às vezes você coloca um carburador grande aqui E a moto fica sem baixa, tá? Você que chegou agora, se inscreve aí Dá um like aí Fica até o final do vídeo Que já já eu vou ligar a motoque E mostrar a marcha lenta Desse motor como ficou, tá? O cabeçote que fez pra mim Foi o pessoal do interior, tá? Os dutos eu mesmo abri, tá? Tem cálculo na internet Material aí pra você estudar Pra saber que tamanho de Venturi De duto você vai abrir aqui, tá? Pra que você não mate o seu cabeçote A moto fica sem baixa, tá? Esse aqui é um projeto light Um projeto rua Que dê marcha lenta no farol, tá? E corre no último vídeo Você vai ver como Eu balanceei a biela, tá? Como eu acrescitei peso na biela, tá? Aliás, no virabrequinho Quando você não tem como Acrescentar peso no virabrequinho Você pode acrescentar peso No volante magneto, tá? É, vou dar uma pausa aqui E vou tirar aqui E mostrar como ficou aqui dentro E esse réplica da Cayenne Que é a adaptação que eu fiz Pra ele ficar preso aqui dentro, tá? Então dá um tempinho aí Que eu já volto já, pessoal De volta aqui É, então Essa caixa de ar Da CG150 Sport Modo Race Ela vem com uma tela de ferro aqui, tá? Então você tem que desmontar a caixa Tá? Tem que tirar fora E retirar essa tela de aço aqui, tá? Senão, com esse pistão Com essa vazão Com essa cilindrada De 262 cilindradas Não vai ter Não vai dar entrada aqui Você vai ter que trabalhar Sem filtro de ar, tá? Nesse caso Pra trabalhar com filtro de ar Você tem que tirar a tela E colocar um filtro Réplica da Cayenne, tá? No caso Seria esse filtro aqui, tá? Pra que ele sirva aqui Você tem que retirar A parte dos fundos Do outro filtro E colar aqui, tá? Com cola quente Alguma coisa assim Pra que ele fique preso Pra que ele fique preso Lá no fundo Lá, tá? Vou colocar aqui Pra vocês verem Tá bom? Vou dar uma pausa aqui Vou montar aqui Pra vocês verem Vou ligar E mostrar Como a marcha lenta Ficou Parada aqui Em 1500 RPM Tranquila Sem ser quadrada, tá? Uma marcha lenta bacana Já já eu volto aí E volto aqui Vamos lá ligar a motoca Tchau Olha aí pessoal, aqui embaixo está tranquilo. Olha aí. Olha aí, uma marcha lenta bacana, um projeto de 262 cilindradas, tá? Você que chegou agora, se inscreve aí, dá um like. No próximo vídeo talvez eu entre com esse motor desmontado, vou fazer algumas alterações. Colocar uma biela fersa, tá? Filtro centrífugo aqui, talvez eu vou trocar ele, colocar um esportivo, aqui está o original, tá? O original com essa potência, ele quebra, tá pessoal? Então tem que colocar um filtro centrífugo daquele esportivo, tá? E talvez eu vou colocar uma coroa WGK oblongada, tá? A que está aqui é aquela que a gente faz em casa mesmo, tá? Por que eu tive que optar por fazer uma coroa oblongada para esse motor, tá? Por quê? Dependendo do seu projeto, quem faz o comando para você e o cabeçote é molinha, com carga inicial e final, faz de acordo com o seu gosto, tá? Então eu pedi um motor light para a rua, aliás um cabeçote light para a rua, que dê uma chalenta no farol e vai e volta para o trabalho, tá? Com isso, geralmente o comando, ele enche o motor mais tarde, tá? Com a curva de torque, a curva de potência tende a encher mais ou menos aqui, tá? 8, 9 mil, tá? Se você quiser que o motor enche entre 6 e 7 mil, você tem que ter uma coroa oblongada, tá? Para você adiantar o seu comando, tá? E o motor vai encher mais cedo, tá? A curva de torque vai encher o motor mais cedo, tá? Aliás, vai ficar com a curva diferente, tá? Com isso, o seu motor vai morrer mais cedo também, tá? Então, dependendo do seu projeto, eu trouxe aqui nesse caso o torque, a curva de torque para baixo, tá? É, fica muito bacana, você usa uma coroa oblongada, tá? Claro que se você tirar a caixa de filtro de ar e tirar o escapamento original, ela ganha aí 7 a 6 cavalos a mais, tá? Mas não é esse caso, esse caso consiste em caixa de ar, tá? E escapamento original. Então, se você tem uma CRF 150, esse projeto é bacana, né? Fica aquele projeto light, 262 cilindrado, usando caixa de ar, tá? É, claro que não pode esquecer de deixar com filtro réplica da Caenia, tá? É, rapidinho aqui. Já para terminar, é, eu uso aqui uma cuba da CRF 150, tá? Fica muito fácil aqui de você remover o gicle, aquele gicle longo de cozo, tá? Que eu uso aqui. Uma coisa bacana. Aqui eu prensei esse parafuso, essa ponta de parafuso, no parafuso original daqui, tá? É da TTR 125, essa ponta aqui, tá? E eu mesmo instalei o Powerjet, tá? É, recomendo que você tenha gicle, esse gicle longo de cozo, tá? Esse gicle que fica aqui na mangueira, é aquele próprio gicle do cabrador cozo, tá? Que ele serve para restringir aqui a passagem de combustível, para sair só combustível a partir dos 6 mil giros, tá? Para que a moto não fale. Então fica uma coisa bacana. Resfria o seu motor de boa, tá? Corre lá, vê o último vídeo, você vai ver algumas mudanças que você tem que fazer para você instalar essa biela, esse pistão aqui, tá? Então se você gostou, dá aquele like, se inscreve aí. Logo entre com esse motor desmontado, fazer essas alterações. Vou colocar uma biela FERS aqui, tá? Da Twister também. Se eu não me engano, tem 101 milímetros, alguma coisa assim, de centro a centro, tá? Aqui fica com o RL028, tá? Bacana. Dá para você pegar uma rodovia aí sem medo de quebrar, tá? Muito bacana esse projetinho, tá? E vou ficando por aqui. Não se esqueça de colocar uma torneira com alta vazão, tá? Porém, para você testar essa torneira, recomendo que você fique de olho na sua tampa, tá? Se ela estiver com o respiro da tampa obstruído, não vem vazão aqui, tá? E recomendo que você coloque a sua boia no nível, tá? É uma coisa muito bacana, tá? Então, vou ficando por aqui, pessoal. Se inscreve aí, dá um like e... Valeu, pessoal. Até mais. Fica com Deus.